Quando Cristo expirou Posso de contar as maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu moro e fico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos triunfantes vão viver Ainda é tempo, venha já Venha correndo pra essa luz Venha agora aos braços do Senhor Jesus E toda vez que eu moro e fico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro valer O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Esse hino Eu cantei ontem na igreja à noite Aqui em Caxias Na Santa Cruz da Serra Quando eu cantava Muitas pessoas vinham à frente O Senhor Jesus Liberdade não é só andar Nas ruas Mas ser livre É ter o nome escrito no livro da vida Nunca mais entre em condenação Você sorri, ama, vive, viaja, trabalha Ganha o seu dinheiro Tem o seu carro bom A sua casa, sua fazenda Seu carro, seu avião, seu iate Mas é preciso compreender que sem Deus O homem não é nada Eu fui preso, mas hoje Sou livre Livre pra louvar a Deus e cantar a sua santa E na glória vai ser mais bonito ainda Preso eu vivia Em angústia e solidão Era triste o meu estado Mas Jesus me deu perdão Ele com o seu poder me libertou Com o amor imenso Hoje livre estou Vocês agora Hoje sou livre Hoje sou livre Eu liberto Aleluia Aleluia Eu só quero o nosso bem Hoje sou livre Eu liberto Para sempre Amém Amém Tá na hora amigo Vem agora desfrutar Jesus tira a tua algema Ele quer te libertar Cristo aceita A qualquer um pecador Aceitou Aceitou-me com carinho Hoje livre Hoje estou Hoje estou Hoje sou livre Hoje estou livre Amém Aleluia Deus só quer Hoje estou livre Amém Hoje sou livre O que está acontecendo É o que na vida está Vem o grande trono branco Onde Cristo irá julgar Desde o céu e o inferno Para escolher Decida hoje Cristo Que salva você Amém Hoje sou livre Hoje estou livre Aleluia Eu só quero Só quero o nosso bem Hoje estou livre 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 Hoje estou livre Para sempre Amém Amém Para sempre Sempre Sempre, sempre, sempre Amém Para sempre Amém Amém Aleluia Todos exaltando A única Deus A gente canta Todo dia Dando glória a Jesus É poderoso É muito forte É um Deus de amor Tem liberdade Amor e luz É diferente O igual não há Eu te convido Vamos juntos A Ele cantar Oh, aleluia 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 Venha Venha comigo agora E vamos juntos cantar Esse mundo desesperado Tu vai sofrer Procurando Uma saída Um melhor viver Não encontra Fica a penar Jesus pode ainda Perdoar Venha comigo A Ele Vamos juntos Cantar Oh, aleluia Aleluia Ele é um soberano Como um dele Não há Aleluia 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 Venha comigo Que vamos juntos Cantar Oh Ele é um soberano Como um dele Não há Oh, aleluia 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 Venha Comigo Que vamos juntos Cantar Oh, aleluia 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 Ele é um soberano Como um dele Não há Oh, aleluia Aleluia Bebe Venha Venha Vamos juntos A Ele Cantar Venha Comigo Vamos juntos Cantar Venha Comigo Vamos juntos Cantar Aleluia Não temas Se o teu barco está em alto mar Em trevas Tu não consegues chegar à luz Tu vais vencer Vencer Com Deus Clama agora Pelo sangue de Jesus No sangue De Jesus A poder A poder No sangue De Jesus A poder Sangue carmesse Purificador Sangue puro É por si No sangue De Jesus A poder Não temas A tempestade Vai se acalmar Confia Dentro do barco Jesus está Tu vais Vencer Vencer Com Deus Clama agora Pelo sangue De Jesus No sangue No sangue De Jesus A poder No sangue De Jesus A poder Sangue 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 Puro É por si No sangue De Jesus A poder Sangue 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 da mesa e purificador Sangue puro, puro sim No sangue de Jesus, a poder, a poder, a poder Deus tem feito grande obra, quanto a glorificação Não duvido, tem aqui muita unção As doenças estremecem e já começam a sair Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas, como o de fogo aqui descer E toda a igreja revestida de poder O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que está dojado em algo o corpo vai sair Porque o Espírito de Deus está aqui Quando o crente glorifica, Deus começa a trabalhar Olha os anjos que acabaram de chegar Toda obra do inimigo, hoje mesmo vai cair Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas, como o de fogo aqui descer E toda a igreja repartidas, como o de fogo aqui descer Porque o Espírito de Deus está aqui Quem está fraco, sinta agora Esse anjo a tocar Quem está fraco, sinta agora E toda a igreja repartidas, como o de fogo aqui descer E toda a igreja repartidas, como o de fogo aqui descer O Espírito de Deus está aqui E toda a igreja repartidas, como o de fogo aqui descer E toda a igreja repartidas, como o de fogo aqui descer E toda a igreja repartidas, como o de fogo aqui descer Deus, eu vou orar, Vou te pedir, pra me guardar. Deus, eu nada sou, Vem meu Senhor, me ajudar. Quero vencer, Tudo a ti, Com teu poder. Deus, o mundo é mau, Quero impedir, Nossas ações. As tuas mãos, Podem agir, Pra eu vencer. Se o inimigo me cerca, Vai se arrepender, E se o vento soprar, Deus vai repreender. Se o diabo se meter comigo, Ele vai ver, Vou vencer. O meu Deus não perde nunca, Ele é campeão, Eu só glorifico e entregue tudo em suas mãos. Muitos anos vai crescer, O Deus já ordenou, É o Senhor. Cante o rio, De vitória, O memória, Dá um glória, Ele é o Senhor. Se alegre, Tua bênção, Tua segura, Ninguém toma, Deus te entregou, Deus te entregou. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Cante o rio, De vitória, Comemore, Dá um glória, Ele é o Senhor. Nunca perdeu, Nunca perdeu, É vencedor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Todo crente espera um dia, Está na Nova Jerusalém. E cantar naquele grande coral, Tem o trono do Cordeiro também, Na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, Nunca mais vou ver um crente chorar. Na Nova Jerusalém, Vou viver alegremente e bem, Na Nova Jerusalém. Sofrimento e doenças não tem, Na Nova Jerusalém. Abraçar Jesus, Abraçar Jesus e dizer tudo bem, Na Nova Jerusalém. Sem a humildade, Sem a humildade não entra ninguém, Na Nova Jerusalém. Quero ver você cantando também, Na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, Na Nova Jerusalém. Nunca mais vou ver um crente chorar. Nunca mais vou ver um crente chorar, Na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, Na Nova Jerusalém. Vou viver alegremente e bem, Na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, Na Nova Jerusalém. Nunca mais vou ver um crente chorar, Na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, Na Nova Jerusalém. Vou viver alegremente e bem, Na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Tenho liberdade, sempre estou sorrindo sim, vivo feliz Eu tenho motivo, é assim que eu vivo sim, ser feliz Deus na minha vida deu força querida sim, quero louvar O seu filho amado foi crucificado sim, pra me salvar Oh, 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 Jesus é meu Oh, 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 pode ser teu Oh, 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 venha contar Oh, 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 dê-me falar Oh, 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 oh Venha ser risonho, venha ser risonho, venha se alegrar A vitória é nossa, venha se aposta e vamos, vamos cantar Oh, 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 Jesus é meu Oh, 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 pode ser teu Oh, 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 venha contar Oh, 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 dele falar Oh, 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 vamos cantar Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Aleluia! 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 Venha! Vamos juntos a Ele cantar! Venha! Venha! Comigo vamos juntos cantar! Venha! Comigo vamos juntos cantar! Venha! Venha! Comigo vamos juntos cantar! Aleluia Quando Cristo expirou A minha vida transformou Meus pecados sobre a cruz Então levou Eu não me canso de contar As maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos triunfantes vão viver Ainda é tempo, venha já Venha correndo pra esta luz Venha agora aos braços do Senhor Jesus E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Viver Alegre e confiante nas promessas Viver Com o Consolador na luz Nascer Da água e do Espírito Cantar Pra sempre ao lado do Senhor Jesus Não há motivo pra ser triste com Cristo A minha vida é assim Cantando sempre é Deus A nossa graça vem do alto É paz perfeita Sem restrições Por se quem comanda é o Senhor Jesus Jesus É o dono da verdade Jesus Nos dá felicidade Jesus Tem toda autoridade Jesus Reprende a maldade Viver Alegre e confiante nas promessas Viver Com o Consolador na luz Nascer Da água e do Espírito Anda Pra sempre ao lado do Senhor Jesus É Viva Jesus Viva Jesus E Ele Viva Jesus Viva Jesus Viva Jesus Viva Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Jesus É o dono da verdade Jesus Tem toda autoridade Jesus Nos dá felicidade Jesus Reprende a maldade Todos exaltando A única Deus A gente canta Todo dia Dando glória Jesus É poderoso É muito forte É um Deus de amor Tem liberdade Amor e luz Amor e luz É diferente Um igual não há Eu te convido Vamos juntos a Ele cantar Oh, aleluia Ele é o soberano Como ele não há Oh, aleluia 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 Venha Comigo agora E vamos juntos cantar Esse mundo desesperado Tu vai sofrer Procurando Uma saída Um melhor viver Não encontra Não encontra Não encontra Fica a penar Jesus pode ainda Perdoar Venha comigo A Ele Vamos juntos cantar Oh, aleluia 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 Ele é o soberano Como ele não há Aleluia 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 Venha Venha comigo E vamos juntos cantar Oh Oh Aleluia 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 Ele é o soberano Como ele não há Oh Aleluia 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 Venha Comigo E vamos juntos cantar Oh Aleluia 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 Ele é o soberano Como ele não há Oh Aleluia 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 Aleluia! Depressão Chega em nome de Jesus Sai agora Chega de suicídio Pode sair Toda perturbação Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Toda enfermidade Pode sair Da minha família Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Depressão Sai em nome de Jesus Solidão Sai em nome de Jesus Todo mal Todo mal Sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo laço de morte Pode sair Pode sair Idolatria Pode sair Pode sair Toda bruxaria Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai 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 Põe a mão na sua cabeça E grite comigo Depressão Sai em nome de Jesus Solidão 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 Sai em nome de Jesus Todo mal Sai em nome de Jesus Sai em nome de Jesus Sincerão Sai em nome de Jesus A soledão, sai, em nome de Jesus O outro mal, sai, em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai, depressão, em nome de Jesus Amém Deus tem feito grande obra Quanto a glorificação Não duvido, tem aqui muita unção As doenças estremecem E já começam a sair Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas Como o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Quando o crente glorifica Deus começa a trabalhar Olha os anjo Olha os anjos que acabaram de chegar Toda obra de Deus está aqui Toda obra do inimigo Vejo línguas repartidas O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Quem está aqui Quem está fraco Quem está fraco sinta agora Esse anjo a tocar Em seus lábios Em seus lábios Com a praza do altar Quem dá glória está sentindo O poder de Deus fluir É o Espírito de Deus Que está aqui O Espírito de Deus Que está aqui O Espírito de Deus O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas O mundo de fogo aqui descer E toda a igreja está revestida de poder Aleluia! O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus O Espírito de Deus está aqui Todo mal que estava lançado E não do corpo já saiu Porque o Espírito de Deus está aqui Necessito de ver sua glória em mim Quero ser o teu servo, Senhor Eu te amo, te quero, preciso de ti Te adoro, meu Salvador Quero ver seu Espírito operando em mim De contigo plena comunhão Sem a tua presença eu posso morrer Pois é meu todo o teu querer Aleluia! Glória ao reino dos reis Aleluia! Tudo por mim ele fez Aleluia! Glória ao reino dos reis Aleluia! Tudo por mim ele fez Eu já errei demais O Senhor perdoou Não mereço contigo viver Tua misericórdia é grande, Senhor Te adoro, meu Salvador Eu nunca quis te servir Nesse mundo cruel Foi preciso, Senhor, me buscar Me tirar desse mundo e a te trazer Hoje é meu todo o teu querer Aleluia! Glória ao reino dos reis Aleluia! Tudo por mim ele fez Aleluia! Glória ao reino dos reis Aleluia! Tudo por mim ele fez 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 Quero falar de mim Quero falar de mim Quero falar de mim Parem pra me ouvir Eu sou Jesus Não sou de brincadeira Venho de qualquer barreira Eu sou a luz Sou forte e tremendo Falo e não me arrependo Eu sei fazer Venho de qualquer batalha O meu poder não falha E que poder Sou Jesus Sou Jesus de Nazaré Eu sou leão Tenho a chave no inverno Em minha mão Desafio toda treva contra mim Sou princípio, sou o bem, eu sou o fim Satanás está debaixo dos meus pés Derrotei todas as trevas lá na cruz O inferno todo fica derrotado Ele sabe que o crente está aplicado E eu estou no meio dele Eu sou Jesus Sou Jesus de Nazaré Eu sou leão Tenho a chave do inferno em minha mão Desafio toda treva contra mim Sou princípio, sou o bem, eu sou o fim Satanás está debaixo dos meus pés Derrotei todas as trevas lá na cruz O inferno todo fica derrotado Ele sabe que o crente está aplicado E eu estou no meio dele Eu sou Jesus Sou Jesus Eu sou Jesus Sou Jesus Não temas, confie em mim Eu sou Jesus Há um sonho em meu coração Há um desejo para se cumprir É difícil, mas eu vou conseguir Vou lutar, eu jamais vou desistir O que me espera é lindo demais Um paraíso de glória e paz Muitos anjos cantando ali Junto a eles eu vou cantar assim Que lindo Que lindo Cantar no grande coral Que lindo Ruas de ouro e cristal Que lindo Vou abraçar meu Jesus Que lindo É a cidade de luz Eu também quero Eu também quero Subir pra morar Nesta cidade Eu vou habitar Pra chegar ali Eu tenho que lutar Vai valer a pena Quando eu lá chegar Todo esse branco Cantando ao Senhor Que veio ao mundo Por mim se entregou Ao terceiro dia A morte ele venceu Pelos meus pecados Foi que ele morreu Que lindo Cantar no grande coral Que lindo Que lindo Ruas de ouro e cristal Que lindo Vou abraçar meu Jesus Que lindo É a cidade de luz Que lindo 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 Eu não vou mais deixar o inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar o inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu não vou me importar, com calúnias e perseguições Não, 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 não Se o Senhor é comigo, sempre guarda o meu coração Eu não vou mais deixar o inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu não vou me importar, com calúnias e perseguições Não, 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 não Se o Senhor é comigo, sempre guarda o meu coração Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar o inimigo zombar de mim Eu não vou mais deixar o inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu não vou, não, 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 não Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, com Jesus eu jamais perdi Na estrada da vida, eu fui na contramão Mergulhei de cabeça, com abismo sem fim Loucuras, com abismo sem fim Loucuras, triestesas,ram partes de mim Que o Senhor me arrancou E mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já é estima Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui em campo Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem Mas já é estima Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui em campo Já fui fonte seca Você sou o oceano A alma ferida A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou O meu amigo E quer salvar você O meu estado Era pra morrer Mas recebi perdão Justiça ele fez por mim E estendeu a mão Quero ouvir vocês Quero ouvir vocês Sou feliz Sou feliz Sou de Jesus Jesus é meu Seu braço me conduz Sou feliz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Noo, oh, oh A paz que você pensa ter no mundo E eu também pensei Tristezas e desilusão Foi tudo que encontrei Mas quando ouvi dizer que no Calvário Alguém morreu por mim Eu aceitei hoje e sou feliz Por isso eu canto hoje assim Como é que eu canto hoje? Sou feliz Sou feliz Sou de Jesus, Jesus é meu Seu braço me encontro Sou feliz Sou feliz Queres também ser feliz? Acertei a Jesus Me lembro quando um dia em meu ser Sentia transbordar Problemas e perturbações Chegavam em meu lar Mas lembro-me também Quando aceitei ao grande Redentor Eu hoje canto hoje em meu coração Ele é meu salvador Salvador Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou de Jesus, Jesus é meu A sentir a Jesus Queres também ser feliz A sentir a Jesus Queres também ser feliz A sentir a Jesus Diga assim comigo Ô Glória Tá fraco, vai Despedindo Eu sinto o amor de Deus em mim Eu canto louvo a Deus sempre assim Ele é rei, vive ao meu lado Tá sempre comigo Eu clamo, Ele ouve, dá prazer Eu chamo, Ele responde, tudo vê É Jesus Viver ao meu lado Tá sempre comigo Nenhuma treva poderá me destruir Deus é o meu escudo Livra-me, é o Senhor É poderoso Tá sempre comigo Quando o vento começa a soprar Jesus levanta a voz De paz cessar É o Senhor É poderoso Tá sempre comigo Não sou do mundo Sou de Deus Já foi comprado Pelo céu Tenho um amigo Cante comigo Tenho um amigo Morreu na cruz Me deu a vida Sim, Jesus Oh, glória Oh, glória Oh, aleluia Senhor, o bordeiro Senhor Oh, glória Oh, aleluia Para sempre A Ele dou Oh, glória Oh, glória Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Ao bordeiro Do Senhor Oh, glória Oh, aleluia Cantando os anas A Ele dou Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Senhor, o bordeiro Do Senhor Glória Aleluia Para sempre A Ele dou Só vocês A quem? De quem? Glória Aleluia Para sempre A Ele dou Glória Aleluia Sim, é o poder Do Senhor Glória Aleluia Cantando os anas A Ele dou Glória Aleluia 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 Tem fogo aqui, irmão, tem fogo aí, irmão, tem fogo santo dentro da congregação. Dá glória a Deus, irmão, exalte a Deus, irmão, tem muito fogo, fogo santo de Sião. A minha vida é essa, cantando todo dia, mas eu canto muito alegre, Jesus me dá muita alegria. Amanhã é em Lai-Goiás, mas hoje eu canto feliz aqui, já ganhei o dedé pra Cristo, agora eu vou ganhar o Didi. Tem fogo aqui, irmão, tem fogo aí, irmão, tem fogo santo dentro da congregação. Dá glória a Deus, irmão, exalte a Deus, irmão, tem muito fogo, fogo santo de Sião. A Bíblia diz que Herodes padeceu, morreu comido de bicho, bem feito, porque não deu glória a Deus. Crente Herodes, lá no céu não entra não, o trono de Deus é fogo, muito fogo em Sião. Tem fogo aqui, irmão, tem fogo aí, irmão, tem fogo santo dentro da congregação. Dá glória a Deus, irmão, exalte a Deus, irmão, tem muito fogo, fogo santo de Sião. Acabou. Oh, não. Oh, glória. Um, dois, três. Meu Deus É forte e tremendo Poderoso Magnífico em poder Para sempre seja Louvado o Seu nome Majestade Majestade Divina aí Senhor Terra e Céu Sou eu E o trono de poder Para sempre Sou eu Mudar Mudaste o meu viver Meu Deus Meu Deus As nações As nações irão te adorar Tu és rei E Senhor E Senhor Do universo Honra e glória A Ti Senhor É A Ti A Ti A Ti José E A Ti Sou eu H illustrates Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Honra e glória a Ti, Senhor. Honra e glória a Ti, Senhor. Honra e glória a Ti. 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 Honra e glória a Ti.